Outro instrumento que o mago deve incluir na sua atividade de trabalho é os pantáculos. Ora, pois bem, o que é o pantáculo? Os pantáculos são todos os símbolos que possuem um significado de natureza mágica ou esotérica. Os pantáculos, quando gravados em um talismã, por exemplo, numa espécie de medalha, dão-lhe uma suposta capacidade de irradiar as forças do cosmos, atribuindo-lhe um aspecto ativo diferentemente do amuleto ou do simples talismã. No entanto, os pantáculos mais conhecidos, os pantáculos sob pergaminho colorido à mão, segundo os rituais habituais, são aconselhados por diversos magos de prestígio. Para além do símbolo, portanto, de uma figura geométrica, também, por vezes, são acompanhados de velhas orações encontradas nos antigos manuscritos da Idade Média e dos velhos rituais ignorados pela atualidade. Quanto ao pergaminho, é considerado, no mundo do ocultismo, como uma matéria pura. Pela influência benéfica de tais pantáculos, é maior ainda. Existem pantáculos para todos os fins. Assim, o chamado de lâmpadas das catacumbas é para defender contra as calúnias e os inimigos ocultos. Já a fórmula de cura é para enfermidades graves, obsessões e também possessões. De outro, o pentagrama já é para entidades daninhas, produtoras de enfermidades estranhas. A paisagem é que serve para as queimaduras. Já o pantáculo do dragão emprega-se para pessoas que têm jogos e favorece iniciativas comerciais. Já o cavalo do príncipe é para os jogadores. A viagem dos templários, que é talvez dos mais solicitados, é para aqueles que procuram uma viagem feliz, uma viagem de turismo ou camping. Já o escudo tem muita eficácia para alturas de revoluções e guerra. E para aqueles que querem continuar a ter uma relação amorosa com a pessoa amada, existe o triângulo santo, que dá o poder de dar ordens aos espíritos malignos. Ajuda também, além das relações amorosas, nos exames e até na lutaria. Este triângulo santo tem o nome de Deus no vértice de cima e nos vértices de baixo tem o nome dele e dela. Existem também os pentáculos de uso pessoal, como o triângulo misterioso ou fraternidade universal, a medida messiânica ou ainda a medalha do pentagrama. Ora, pois bem, todos estes objetos que acabam por ser medalhas têm de ter, portanto, a força do mago. O mago é que transmite a força, portanto, a estes... Não podemos considerar talismã porque, para os ocultistas, este pentáculos são mais fortes que os talismãs. Estes pentáculos de uso pessoal variam o preço conforme o material em que são fabricados. Vamos ouvir mais uma canção francesa na voz de Edith Piaf. Pandan, pandan. Cet air que m'obsede jour e noite, Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, Il vem d'aussi longe que eu vim, Trainé par cent mille musiciens. Un jour cet air me rende la folle, Sans froid j'ai voulu dire pourquoi, Mais il m'a coupé la parole, Il parle toujours avant moi, Et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 Il arrive en courant derrière moi, Padam, 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 Il me fait le coup du souviens-toi, Padam, 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 C'est un air qui me montre du doigt, Et je traîne après moi, Comme une drôle d'erreur, Cet air qui sait tout par cœur, Il dit rappelle-toi tes amours, Rappelle-toi puisque c'est ton tour, Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, Avec tes souvenirs sur les bras, Et moi je revois ce qui reste, Mes vingt ans font battre tambour, Je vois s'entrebattre des gestes, Toute la comédie des amours, Sur cette aire qui va toujours. Padam, 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 Des je t'aime de 14 juillet, Padam, 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 Des toujours qu'on achète au rappel, Padam, 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 Des veux-tu en voilà par un paquet, Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, Sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, Comme si tout m'ont pensé d'un filet, Vous gardez du chagrin pour après, J'en ai tout un seul auquel sur cette aire Qui bat, qui bat, Comme un cœur de poids. Mais nem todos, Sobretudo nesta altura de crise, Têm 50 ou 100 euros Para ir a um mágico ou um mago Para ouvir o seu futuro De uma bola de cristal. Talvez aparentemente A leitura que parece ser mais conhecida E menos onorosa Trata-se aquela leitura Da cigana que trabalha Naqueles sítios Cheios de população À saída das grandes lojas Ou até em zonas turísticas Já que toda a gente Ouviu falar dela Inclusivamente os mais ignorantes Conhecem a existência da vida Ou da linha da vida E sabem encontrá-la A Quiro Manto utiliza no seu trabalho O próprio consulente Uma parte do seu pessoal Do qual extrai o futuro As linhas da mão Tanto exaltam Como culpabilizam Pois que se a sorte e a desgraça Se encontram escritas nela A sua responsabilidade Incumbe ao que possui um tal desenho Na sua carne Não pode lutar contra os sinais Da sua pele De si próprio E está condenada À felicidade À sensualidade Inscrita no Monte de Vênus Ou à falta de ambição Caracterizada por um Monte de Júpiter Demasiado débil Ora este Monte de Júpiter Encontra-se na parte inferior Do dedo indicador Está inclusivamente condenado Sem mais explicações Quando a sua linha de vida Se interrompe E desaparece Em detrimento De uma linha do coração Que apenas balbucia A profetização Através das borras de café Não é muito frequente Em Portugal Mas sim Em outros países Também Alguns da Europa Em geral O processo das borras de café Praticado por cartomantes De bairro Muitas vezes Porteiras E antigas enfermeiras Reformatas Que aproveitam a sua experiência Para dar alguns conselhos médicos A pertença maga Convida A cliente A tomar um café E depois dele Diz à cliente Para deitar as borras do café Sobre um pires Ou um pequeno prato Geralmente este tipo de sessão Toca os eternos problemas Económicos Ou mesmo Familiares Ou amorosos E as borras de café São um apoio Como qualquer outro Para isso Aqui utiliza-se muito Um aconselhamento Pessoal Vamos ouvir Lamportin Na voz De Gilbert Beko Toi qui marches Dans le vent Seul dans la trop grande ville Avec le cafard tranquille Du passant Toi qui la laissé tomber Pour courir Quelque argent Lamportin C'est la rose Dans ta veste de drap blanc Il fait froid Comme en bohème T'as le cœur Comme en carême Et pourtant Lamportin Lamportin C'est la rose Lamportin C'est la rose Lamportin C'est la rose Lamportin Que par une fleur Que par une fleur Qui danse C'est la rose C'est la rose Lamportin C'est la rose Crois-moi Crois-moi C'est la rose C'est la rose